Estamos aqui novamente na Epic Game em São Paulo para mais um pré-release épico de Senhor dos Anéis uma das coleções mais aguardadas de todos os tempos e eu vou mostrar pra vocês aí como que vai ser o meu dia nesse pré-release incrível Vem comigo! 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 Vem aqui para o Baurub que eu acho que é uma bomba muito forte, custa 7,75, tem ímpeto custa 1 a menos para cada permanente sacrificada e ele só pode ser bloqueado por criaturas lendárias, né? É bem forte, eu acho que pode ser um finisher, tem o troll de casa Doom que ele pode me ajudar a pegar o terreno no começo do jogo, senão ele vira só uma bomba 6,5 mesmo, né? Só pode ser bloqueado por 3 ou mais criaturas O salgueiro, ele acho que casa melhor no deck azul e verde, mas aqui eu acho que é um bicho 3,4 voar com videnciadores também não é de todo mal E o Vigia na Água aqui, apesar do meu deck ele, pô, é um 9,9 né? Apesar do meu deck eu não consegui comprar muito assim, tem pouca peça para comprar no torno do oponente, eu consegui abrir uma Lorete, então ela desvira, né? Outra permanente lendária e o Vigia da Água é lendário, já na Água é lendário Cara, incrível! Mais um destaque que eu acho que foi dois Crabains, né? Um Foil e um Normal, só que os dois Fuarte E aí quando eles entram a Regimenta Orcs 2 E, cara, muita truque de combate, muita remoção, truques de combate, compra, mais remoção Muita Carta do Anel, fazer o Anel me tentar Então eu vou meio que ir nesse sentido de fazer o Anel tentar Tem o Terraço do Condado para buscar a minha mana vermelha, né? O Grande Salão da Cidadela, que também adiciona duas manas de qualquer cor para criaturas lendárias E eu vou botar só um terreninho vermelho para o Barog E vamos ver se vai dar certo, espero que dê certo, espero que eu me divirta bastante Não é um deck que eu considero muito poderoso, mas eu acho que se eu jogar direitinho, com calma, com cuidado Acho que vai dar bom, então vamos ver o resultado disso aí Bem-vindos à primeira rodada, vocês têm 50 minutos, divirtam-se! Juiz! Juiz 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 Cara, primeira rodada nem acabou e eu já estou de boa porque eu fui pareado na mesa 2 com um jogador que simplesmente não apareceu. Normalmente quando a galera vem pra loja pra pegar booster, pra pegar o kit e não jogar, eles pegam o kit e vão embora e dropam do jogo, né? Mas eu não entendi muito bem que o meu oponente não apareceu. Então, uma vitória fácil. Agora eu vou aproveitar, tô na liberdade, né? Coisa boa da Epic. Vou dar um pulinho ali numa barraquinha pra comer umas iguarias aí, né? Asiáticas. É isso, vambora. Tchau, tchau. Meus amigos, segunda rodada acabou aqui agora e eu nem sei como convencer essa partida, tá? Mas eu deveria ganhar pontos extras nessa classificação por flavor, tá? Eu quebrei a história dos seus areis. Se liga, estou jogando contra o oponente, né? Ele estava de azul e vermelho. Primeira mágica que o oponente faz é uma carta mítica que põe dentro em campo, encantamento, né? Causa x de dano às criaturas e toda vez que um bisco meu morria, eu perdi um de vida. Eu tomava um jogo. Beleza. A segunda mágica que o meu play fez foi o Gandalf, ficou cinza também, azul e vermelho, lendário e raro. E a terceira mágica que ele fez foi a mágica do Gandalf, né? Custo 3, vermelho e azul e também raro. Eu falei, eu falei, caraca, eu acho que alguém botou uma pool especial pra você, tá? Eu brinquei com ele, mas assim, acabou que no final das contas eu consegui fazer o Balrog nos dois jogos. Balrog 7-5, o ímpeto, só pode ser bloqueado por criaturas lendárias. No primeiro jogo ali, eu fiz ele num momento onde o meu oponente não esperava e aí acabei ganhando numa atacada só. No segundo jogo, eu fiz ele, ataquei, dei 7, meu play de volta pra minha mão. Eu ataquei de novo, ele teve que bloquear com o Gandalf, ele fez o Gandalf no segundo jogo, ou seja, o Balrog passou, né? You shall not pass dessa vez, you shall pass. E aí, acabei ganhando depois, o Gandalf teve que bloquear pra ele não morrer, mas no turno seguinte acabei ganhando. Então, tô 2x0 aí no torneio, vamos ver agora a terceira rodada como que vai ser. A terceira rodada como que vai ser. Eu vim aqui fora, aqui embaixo da Epic, a Epic tá ali em cima, tá vendo? Vim aqui embaixo pra falar com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que vocês podem conhecer de uma certa página MTG, sem contexto, né? Gosta de fazer gracinha na internet, né? Opa, lógico, tamo aí pra isso, né, cara? Médico é zoeira. E quebrar a terra um dos outros, tu gosta também, né? Não, eu não gosto de quebrar então, né? Quem me incentiva, na verdade, foi o Elba, vou dar nomes aos bois, tá? Elba e o Pedro, da Getterer também. Depois eu vou falar com ele, safado. Ele me incentiva a quebrar terrenos, cara, não é opção minha. Eu tirei do deck, mas ele falou, deixa. Eu falei, tá bom, eu vou deixar. Tá. Eu vou dar um disclaimer aí, tá? Não confiem em quem diz que mid-range não é arquétipo e não existe, é isso. Mas no seu caso acabou funcionando, né? Deu bom, deu bom. Ele, no primeiro jogo, ele quebrou um terreno vermelho meu, que era a única fonte pra eu fazer meu balrog, safado. E no segundo jogo, ele me surpreendeu quebrando um terreno meu e me batendo 8 de dano, quando eu achei que ia ganhar na volta. Com 2 de vida. Ele com 2 de vida, eu falei, hum, é nóis. Eu vi que você tava com um sorrisinho ali, eu falei, hum. Eu devia ter desconfiado quando você não concedeu, né? Devia ter desconfiado, né? Canalha, canalha. Mas olha só, tem uma coisa boa aqui que eu esqueci, né? O, o, as pessoas que me ganham nos eventos da Epic, levam pra casa uma premiação extra. Olha só, você acabou de ganhar um booster de draft, Senhor dos Anéis. Já farmou, já tá 3-0 e ainda farmou um booster extra. E aí, sensação? Sensação de quebra em terrenos. Vale a pena. É, eu pediria pra você dar deslike nesse vídeo por causa disso, mas como o vídeo vai no meu canal, não faça isso, tá? Deem like e não quebrem terrenos. Muito obrigado. Olha quem eu encontrei no pré-release da Epic e simplesmente, Janzeta, meu querido, a gente tava trocando uma ideia agora em off, né? Tu tá voltando a Juga Médica depois de 10 anos, é isso? Ah, talvez uns 8, não chega a 10 não, mas tem bastante tempo, tem muito tempo. Mas assim, uma pergunta sincera, voltou por causa de Senhor dos Anéis? Definitivamente. Ó, aqui, sério mesmo. Olha aí. Fala que isso aqui não te estimula a jogar, sério mesmo. Ó, demais, demais. A coleção tá linda, né? Ó, tá maravilhoso. E o que você tá achando do evento aqui? Ah, maravilhoso também. Já tinha jogado pré-release, assim, há 8 anos atrás? Não, não, primeira vez. É o primeiro pré-release. Primeiro pré-release. Pô, eu sou de cidade pequena, pô. Eu jogava na escola, não tinha lojas de médio aqui na cidade de 30 mil habitantes, tá ligado? Então, a primeira vez que eu tô... Deve ser até segunda vez que eu jogo em loja e a primeira vez que eu jogo em um evento, assim. Caraca, e como é que foi? O que tu montou? Vê um kit bom? Vê alguma coisa que você queria abrir? Não, Jesus... Infelizmente não, né? Queria ter aberto 2 milhões de euros, mas infelizmente não abri. Mas o Jesus teve que me ajudar a montar deck, velho. Ajudou? Se você me enfrentar, eu te desejo muita má sorte, eu espero que você perca. Eu gosto, assim, de sinceridade. A gente sempre fala, boa sorte do oponente, mas não fuma, a gente quer que ele existe. É boa sorte porque você encontrou um oponente igual eu, né? Vai precisar. É isso, cara. Tamo junto, valeu. É isso, cara. Tchau, tchau. Quarta e última rodada aqui no pré-release de domingo da Epic. E a gente tá na mesa 5. Eu caí contra o meu camarada Lucas Izumi, que não foi nada mais nada menos do que o vencedor do pré-da-madrugada, né? Exatamente. Parabéns por isso. E parabéns mais uma vez por ter me ganhado também, cara. Provavelmente premiando hoje também, né? Espero que sim. Sempre uma honra jogar contigo, cara. Bons jogos. São sempre bons jogos, né? Sempre bons jogos. Agora, lá. Na última vez eu perdi. Então essa aqui foi minha revanche. A última vez em Marcha, ele tava com um deck absurdo. Eu falei pra ele, né? Eu falei, cara, eu não sei como eu te ganhei. Tipo, juro, eu acho que eu usei toda a minha... Acho que eu não acho que foi na mesa 2. Na rodada 2. Foi. Eu usei todo o meu game pra jogar naquele jogo, que eu não consegui mais jogar nada. Tipo, o resto da noite, ganhei só mais uma partida. Mas fala um pouquinho como é que foi na sexta-feira, cara. Você jogou de que na sexta? Cara, eu joguei de Boros. Consegui montar um deck bem agressivo, mas que nem o jogo foi a Espada do Aragone. Foi. Começa a fazer espírito e não para mais. Então é muito forte. Muito forte. Veio muita remoção também. E hoje tu veio com um deck de tentação do Anel absurdo, né? Tu veio com encantamento, veio com aquele goblinzinho que dá um de dano. Isso vai ficar caríssimo. Sim, deu pra sinergizar bastante. Bastante carta tentando o Anel. Então ficou bem legal. É isso, rapaziada. Então, mais uma vez, parabéns, meu querido. Você é o rostinho. Você vai ter propaganda da Epic na televisão, vai ter meu rostinho. Né, Isa? Eu vou ser a garota propaganda. Eu e do tio Vínia. É, porque a gente só joga pra isso. Se a Lele fala no Twitter, tá falado, é confirmado. Se ela não fala... Vazou num grupo meu de apoiadores, o rolê do Oanel, acho que vocês já sabem, O1anel. Eis que no grupo lá a galera tá toda nervosa, amigo meu, me mandou um print falando. De uma outra pessoa falando. A Lele não postou no Twitter que abriram O1anel. Então é fake. Argumento de autoridade, tá? Me sigam no Twitter, porque o meu Twitter só tem verdades. Qual é o Twitter? Beleza, beleza, beleza. Beleza, é isso, beleza. E coloca no YouTube aqui. Oi? Você viu, Oanel? Aqui porque eu não vi. Eu não vi também. Tô aqui agora após a última rodada com o Pedrinho. E aí, meu querido, como é que você está? Conta essa história aí, que negócio de matemática é esse aí que faltou na escola? Vocês conhecem a sensação? Assim, não sei se você já passou por isso. Você sabe que o cara consegue bloquear. Você sabe que ele tem resposta. E você ataca com tudo do mesmo jeito, porque você se distrai. Pois é, por isso eu não ganhei a minha partida. Mas foi a partida mais divertida que eu tive hoje. Sério? Então valeu pra caramba, cara. O que que tu chegou, tu montou o que de deck? Montei um hack dos Diorques, joguei três prezes, montei o mesmo deck nos três. Putz. Com cartas diferentes dentro, mas sempre a mesma mecânica. Sucesso. Tu jogou três prezes, né? Então o teu primeiro pro deck estava mais ou menos, no segundo estava ruim, no segundo estava mais ou menos, e hoje o deck estava muito bom, né? Não, quanto melhor estava o deck, pior eu fui. Com os decks ruins eu fui mais longe. É isso. Não sei explicar. Entendi. Mas é isso, o pior deck que se divertiu. Muito demais, demais. É eles na época, é é absurdo. Maravilhoso, venham. Venham super. É isso. Valeu, meu querido. Vamos premiar o top 16. Vou chamá-los em ordem. Em décimo sexto, Rafael Soares. Ah, o décimo quatro da popular. Por que da popular? Eu? Eu? Premiei? Pois é. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Segura aqui, pô. Obrigado, obrigado. Vamos mais. Obrigado, obrigado. E é isso, família. Acabou o pré-release da Epic, mas um pré-release épico, né? Maravilhoso. Com certeza, incrível. Todo mundo que premiou feliz. E quem no premiou... Já guardou? Já guardei, já guardei. E quem no premiou ficou feliz de qualquer jeito, né? Com certeza. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. É isso. Então, muito obrigado, Epic, por mais um convite, mais um evento incrível. E eu espero vê-los novamente no próximo evento da Epic. Tamo junto. Valeu! Ué!